Olá, muito boa tarde, um bom começo de noite a todos. O Cidadania veio até a 59ª Feira do Livro e nós estamos aqui no centro de Porto Alegre falando ao vivo diretamente do stand da TVE FM Cultura e do Conselhão, sim, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul e hoje aqui desse espaço nós vamos conversar com três dos conselheiros para falar de um assunto muito importante que é um assunto obrigatório nos dias de hoje que é o consumo consciente. Nós estamos recebendo a irmã Lourdes Dill, a irmã que é da Congregação das Filhas do Amor Divino, uma ativista da economia solidária e coordenadora do projeto Esperança com a Esperança de Santa Maria, ela que veio de Santa Maria para conversar com a gente. Estamos recebendo também o professor da URGS, professor Sérgio Schneider, que é pesquisador em Sociologia da Alimentação e Desenvolvimento Rural e estamos recebendo também o engenheiro Luiz Antônio Grassi, que é assessor técnico, melhor, da diretoria da ABS, Associação Brasileira de Engenheiros do Rio Grande do Sul e também do Conselho Técnico Consultivo do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Uma boa noite a vocês, um bom começo de noite, porque a gente está aqui com o sol, esse tempo de verão, esse horário de verão ainda, esse espaço tão bacana que é a Feira do Livro. Boa noite, boa noite. Acho que começamos com o sociólogo, com o professor Sérgio, sobre, professor, como o senhor define na sua área o consumo consciente, como que ele pode ser aplicado? Olha, o consumo é todo ato individual de busca de um produto, uma mercadoria, um serviço para satisfação de alguma necessidade. Então, ele tem uma dimensão individual, hedonista, mas o consumo também tem uma dimensão social e econômica, na medida em que os processos de consumo, eles movimentam o conjunto da economia, notadamente a economia de mercado, onde há oferta de produtos, há uma circulação de mercadorias. Agora, a dimensão do consumo consciente é que há uma questão que é uma problemática central nos dias atuais, porque a nossa sociedade é uma sociedade cada vez mais urbana, a sociedade se urbanizaram muito rapidamente nos últimos 50 anos, Rio Grande do Sul é um estado que 84% da população reside nas áreas urbanas e a tendência é ainda urbanizar um pouco mais e, nesse sentido, o consumo dessa população parte do consumo de alimentos, provavelmente a gente vai enveredar por esse tema, embora o consumo possa ter várias entradas, o consumo de diferentes produtos. Até de livros nós estamos em meio a uma feira. Até de livros nós estamos em uma feira, mas a nossa abordagem hoje aqui será em relação aos alimentos, às questões relacionadas ao consumo de produtos de satisfação alimentar. Então, essa dimensão é cada vez mais importante, porque nós precisamos, de fato, nos preocupar como nós vamos abastecer quantidades de populações de pessoas cada vez maiores, com recursos restritos, porque a expansão dos recursos naturais, terra, água, solo, meio ambiente, ela é finita. Nós não podemos construir um novo planeta, por exemplo. Então, nesse sentido, a parcimônia, o uso adequado, o uso correto, o uso, como a gente vem chamando de sustentável, é o grande desafio dos nossos dias. Então, é nesse sentido, consumo consciente com sustentabilidade. Como fazer isso? Esse é o desafio. Importante dizer, com esses três integrantes do Conselhão, que é a instância que debate e que promove políticas públicas em vários setores. E nós aqui estamos com três desses integrantes para debater esse consumo consciente. Eu queria agora que a Irmã Lourdes falasse um pouco do consumo consciente na sua área, nessa área da economia solidária, Irmã. Também queria dizer que é um tema muito importante, emergente. Hoje ele está presente em todos os debates do planeta Terra. E, especialmente, também hoje se reflete muito na questão da economia solidária. e a agricultura solidária. Então, o consumo consciente é um ato consciente que também gera cidadania e consciência. E a única finalidade do consumo é qualificar o bem viver. E o bem viver não só de forma individual, mas de forma coletiva. Quando eu consumo produtos com consciência, eu preciso levar em conta o entorno que eu vivo, o ambiente que eu vivo. E uma das coisas que nós, na economia solidária, na agricultura familiar, sobre o consumo consciente, é levar em conta os grandes patrimônios da humanidade, que são a terra, o ar, a água, a semente, e todo esse contexto do bem viver da humanidade. E isso está em conta da humanidade. E muitas vezes nós, na sociedade capitalista, consumista, somos tratados como mercadoria. O ser humano, a vida, não é mercadoria. E é isso que precisa estar muito preocupado quando a gente fala nesse tema do consumo consciente. Ele envolve toda uma formação da consciência da pessoa para consumir, de fato, com qualidade, com consciência e sem desperdício. Engenheiro Gracie, na sua área, especialmente da água, né, engenheiro, que a gente se preocupa hoje tanto com o tratamento dos resíduos, dos esgotos, mas queria que você fizesse uma análise. É, justamente, um dos aspectos, quer dizer, antes da questão da água, eu queria situar a água dentro do conjunto dos bens naturais, dos bens da natureza. Para dizer, para lembrar também que, mesmo aquelas riquezas naturais, que são consideradas, de certa forma, renováveis, que não são esgotáveis, mas elas são limitadas. E dentro disso aí se enquadra a questão da água. que ela, na natureza, ela sempre se renova através de um processo natural do ciclo hidrológico, que conta sobre todas as fases ou estados físicos na natureza, mas ela é limitada, limitada. Em uma grande, grande quantidade. Desde o começo até hoje, né? Desde o começo até hoje. A mesma quantidade sempre. Enquanto o planeta Terra for o planeta Terra. A questão é o seguinte, é que a água, assim como outros bens naturais, eles não estão em todos os lugares, em todos os momentos em que eles são mais necessários. Eles estão em alguns momentos, a água, por exemplo, está em algumas áreas mais presentes e outras menos presentes. Assim como a produção de alimentos, professor. Assim como a produção de alimentos, assim como todas. E eu queria destacar, assim, um aspecto que não se refere só à água, mas a questão dentro do assunto mais genérico do consumo consciente. Me parece que quando se fala no consumo consciente, existe muito importante a dimensão individual, a dimensão da conscientização individual, de não sermos apenas um consumidor, mas um cidadão, mas isso está ligado também a um outro aspecto. Que o consumo consciente, ele depende, ele tem que ser proporcional por políticas públicas. Ou seja, o consumo consciente também é, e fundamentalmente, é uma questão coletiva, uma questão pública. Que é um trabalho que vocês estão levando com bastante seriedade. Que precisa ter uma gestão, que precisa ter um sistema de gestão. Então, é um, é realmente, precisa, uma política pública bem delineada e que, junto com essa conscientização individual, possa desenvolver novos aspectos e novas formas de fazer esse consumo consciente. Deixa eu só pedir licença a vocês um pouco, porque a gente está falando de consumo consciente. Hoje estamos na quinquagésima, nona edição do livro. E o Cidadania segue o seu roteiro. A Mariana Baier lhe vai nos dar algumas dicas de consumo consciente aqui da Feira do Livro, não é isso? Mariana, boa noite. Muito boa noite, Helena. Boa noite, bom finalzinho de tarde a você que está em casa nos assistindo. Hoje eu vou falar sobre um projeto que está acontecendo aqui no estande do Banrisul, na Feira do Livro, que é o projeto Troca Troca. Esse projeto, ele permite que as pessoas que têm alguma coisa, que já leram, que não utilizam mais, que está na estande parada, que elas tragam esse livro até aqui, a Feira do Livro, e realizem uma troca por outra obra, então possam conhecer novos autores. Então, como é que funciona? Você traz a sua obra aqui, tem algumas pessoas trazendo uma obra e escolhem ali no estande do Banrisul por qual desejam trocar. Algumas pessoas estão trazendo 10 até 20 livros. A procura por esse estande, por esse projeto de Troca Troca de Livros, está sendo muito grande. A partir do meio dia e meio, todos os dias, o estande do Banrisul está recebendo essas trocas de livros. Durante todo o dia, às vezes, mais de 80 pessoas fazendo a sua troca. Então, você pode trazer livros de literatura, livros infantis, também estão sendo aceitos. E livros didáticos ou livros científicos, eles estão sendo recebidos para doações. Eles não são encaminhados, mas eles são encaminhados depois para o banco de livros que vai destinar esses livros. Para a biblioteca, para as escolas, para que todas essas obras sejam reaproveitadas e as pessoas possam ler e não deixem os livros parados em casa. Eu ainda não trouxe meus livros hoje para trocar, mas com certeza até o final da feira vou passar por aqui e fazer a minha troca também. Então, fica o convite. Todo mundo que quiser participar, vem até aqui o estande do Banrisul, que fica em frente à Praça Central de Autógrafos, na Feira do Livro. Então, por hoje era isso, essas dicas de consumo que existem na literatura. É com você, Helena. Ok, Mariana, obrigada. É claro, a gente sempre compra tantos livros aqui, né? Depois, quem sabe, traz alguns aí para as escolas, para tantos lugares. A gente faz um brevíssimo intervalo e já voltamos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto